Oi, que pasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de bom, tô louco de feliz, contente aqui porque eu vim abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Já tem um monte de ascoiseira aqui pra nós abrir, vocês não imaginam, é uma caixa em cima da outra. Tá parecendo o caminhão do correio. Eu tô curiosíssimo, bato o zóio assim, eu fico vontade, eu chacoalho a caixa pra tentar adivinhar o que que é, fubá, mas não consigo. Eu tenho certeza que vocês são tudo curiosos também, que nesse canal tem uma raça de espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. Na verdade, fubá do céu, antes de eu abrir as caixas, então, antes de eu matar a curiosidade de vocês, se inscrevam no canal. Não assistam ao vídeo de clandestino, olha, não seja jaguara na minha vida. Vocês se inscrevam, fubá do céu, vocês não façam uma feiura dessa. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele recomenda pra mais gente, ele lota de gente aqui no canal, que gente curiosa que não farta, a começar pela sua vizinha. Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo e vamos abrir a caixaiada agora, fubá do céu! A primeira que chegou, essa daqui, ela é da Márcia, do Rio de Janeiro. Gente, eu já fui pro Rio de Janeiro, tem um vídeo aí no canal, quando eu rapei minha pele e fui pro Rio de Janeiro de carona, não mentira. Mas foi de carona, fubá do céu, fui bater no Rio de Janeiro, vocês acreditam? Eu lembro que deu uma desinteria no amigo meu, e nós não tinha lugar pra dormir, fubá, esse dia nós dava num carro. Eu sei que era, tava amanhecendo, 5 e meia da manhã, a onda batendo na praia e meu amigo agachado na beira da praia. Conforme ele sortava o número 2, a onda vinha e batia na bunda dele e levava embora. Ai, fubá, foi só choro e arranjei de dedo, mas adorei o Rio de Janeiro. Deixa eu ver o que que tem aqui, Márcia do céu. Pera lá, nossa, mas que caixa bem embalada. Para retocar a cinturinha, tá escrito aqui. Ai, o que será que é, fubá do céu? Já senti a minha cintura revirar assim, ó. As lombrigas já tão rebolando na minha barriga. O que será que é isso? Vem a cartinha, vamos ver a cartinha aqui. Rio de Janeiro, 17 de abril de 2021. Oi, fubá, hoje é sábado e eu estou escrevendo ao cair da tarde de um tempo para lá de abafado. Ai, aqui tá abafado também, querida. Me chamo Márcia, tenho um filho de 14 anos chamado João Vitor. Te amamos e damos muitas risadas com os seus vídeos. Grande beijo pra você, pra mãe e pra Pantera. Ai, que legal. E daí vai a carta aqui, gente. Um dia vocês sabem que eu leio a carta pra vocês, né? Um dia, querida. Bom, olha que a Márcia mandou aqui, gente. O que será que é isso? Pele lisa. O que é pele lisa? Ai, fubá, isso aqui deve ser de fritada. Deixa eu mostrar pra vocês, pera aí. É daquelas de tacar na gordura mesmo. Olha, a pelinha. Gente do céu, já tô louco de vontade de experimentar. Esse daqui vai pro vídeo de experimentando as coisas. Nossa, mas tem pele pro ano inteiro aqui, né? Márcia do céu, não vejo a hora de tocar na gordura esse daqui, querida. Com a cervejinha, vai que vai. Mas eu vou experimentar pra vocês no vídeo. Muito obrigado, Márcia e João Vitor, pelo carinho. Muito obrigado por me assistir aqui os vídeos. E obrigado pelo presente. Eu não vejo a hora mesmo de experimentar. Um beijo do coração dos seis. O próximo, fubá, esse daqui, ele é da Luísa de São Bernardo. Isso aqui o homem entregou aqui em casa. Daí ele falou assim, é pra você escrever que ela te mandou um beijo. Eu falei assim, mas isso aqui é pra você ter escrito noço. Não era assim que falar pra mim escrever. Mas, Luísa, o beijo chegou. Obrigado. Deixa eu abrir aqui. Eu falo, essa turma que entrega as coisas, tá cada dia menos eficiente. Daqui uns dias, joga por cima do muro de casa. Na hora que eu vejo, eu só escuto um estralo. Que essa turma é capaz. Deixa eu ver o que que tem aqui, fubá, calma, calma, calma. Vocês já vão ver. Não desista de mim. Pera, ai, pera aí. Pera lá, fubá. É uma caixa dentro da outra. Nós vamos abrindo, tirando caixa, abrindo, tirando caixa. Olha que vai vir uma caixa de fósforo, né? Ai, fubá do céu. Nem falo pra vocês o que que veio aqui. Não vou mostrar, não. Mentira, eu vou sim. Vem um monte de tapoeira de vidro. Olha isso. Deixa eu tirar aqui. Olha que finíssimo. Olha lá. Gente. Eu tenho onde fazer receita pro resto da vida agora, né? Tem essa mais menorzinha pra gente fazer uma receita, assim, só pra fazer uma boquinha. Tem essa mais homeninha aqui pra gente fazer uma receita, assim, pra uma hora da janta. Veio essa daqui, fubá, enorme. Pra hora que vem visita, vem família. Vem vizinho morto e fome na casa da gente. Olha o tamanho dessa. Gente, serve de capacete pra mim. Olha, diz que vai no refrigerador, freezer, lava-louças. Que chique. Eu tô me sentindo a Isadora Regina. Só me farto lava-louça, né? Lava-louça de pobre é quando você consegue que alguém lave a louça no seu lugar. Luísa. Um beijo, minha querida. Muito obrigado pelos presentes. Eu adorei as tapoeira. Tapoeira que fala quando é de vidro, gente do céu. Tô por fora. Eu acho que é tapoeira também. Só que de vidro. Muito obrigado pelo carinho, viu? Próximo esse daqui, fubá. Ele é do Paulo. Mas também não fala da onde que o Paulo é. Porque esse também foi entregue aqui na porta de casa. As lojas já tão sabendo até do endereço. Eu posso com isso? Mas deixa eu abrir aqui então, Paulo, pra nós sabermos do que se trata. Tô louco de curioso, Paulo do céu. Gente, tô com o braço em carne viva. Rasguei, rasguei e não abriu. Vai abrir agora, fubá. Meu Deus. Calma lá, calma lá que tá abrindo. Não vá mudar de canal. Senhor, o que será isso? Pera aí, vamos tirar pra nós ver. Pra nós desvendar esse mistério. Ai, fubá do céu. O que será que é? Deixa eu abrir. Ai, já sei. É um carrinho de barbear as coisas. Ai, que legal. Gente, mas vocês pensam em tudo. Como que faz? Ah lá. Ai, que finíssimo. Imagina eu na rua puxando um carrinho com caixa dos seis. Ai, a turma vai até achar bonito. Olha, ninguém diz. Põe a caixa aqui, passa o marril e vai linda e fina pela rua buscando minhas caixas. Ai, gente do céu. Você é a menina da encomenda. Aquela que leva e traz, né? Não, isso aí já é gente fofoqueira, não é? Ai, mas adorei ver, gente do céu. Ai, com rodinha que roda e tudo. Isso se eu não... Meu Deus. Olha, já arrebentando tudo. Isso se eu não montar em cima desse negócio, sair correndo doida, gritando louca pro meio da rua. E buzina ainda, que eu sou capaz. Ai, Paulo do céu. Muito obrigado pelo presente, eu adorei. Um beijo no seu coração. Não vejo a hora de barguear a caixa agora. A próxima é da Liane, de Mogi das Cruzes, pubá. Deixa eu ver o que a Liane mandou aqui. Mas olha que caixa mais bonitinha, cheia de tuburãozinho e gatinho aqui. Ai, adorei. Vamos passar o estilete aqui pra nós abrirmos ver o que que tem. Ai, que curiosidade, Jesus Cristo. Calma aí, Liane do céu. Tá abrindo. Tá abrindo aqui. Calma lá. Gente, ai, curiosidade. Ai, meu Deus. Pera lá. Ai, primeiro tem uma cartinha. Vamos ver aqui. Passar as coisas pra cá. Olha que cartinha mais bonitinha, pubá. Azul, cheio de as coisas, grudada. Um monte de joaninha. Diz que joaninha dá sorte, né? Mogi das Cruzes, 19 de abril de 2021, segunda-feira. Querido de ele, pubá. O dia está nublado e friozinho. Adoro. Ai, eu também adoro o dia assim. Friozinho, querido. Se tremer o couro meu, eu já não quero, não. Eu sou a Liane que te mandou o almanac pensamentos do seu aniversário. Que eu adorei. Não tem Instagram, fubá. Então não te persigo quanto gostaria. Não tem problema, gente do céu. O importante é estar aqui todo dia. Peço sempre a Deus que te abençoe, fubá. Abraço pra Dona Eva e pra Pantera Linda. Ai, um abraço pra vocês também. Deixa eu ver o que tem aqui. Calma aí. Esse é pra boneca da Pantera. Vocês não acreditam? Agora ficou mocinha. Tenha juízo. Lembre-se, você é uma figura pública e não nos faça passar vergonha. Oi, gente. Um monte de ossinho pra Pantera aqui. Esse aqui é pra mãe, ó. Dona Eva. Um docinho para a hora da novela. Deus abençoe. Beijos, Liane. A mãe fala que não gosta de doce. Mas se eu não levar doce pra boneca, ela reclama. Fala, cadê meu doce? A mãe é desse jeito. Vocês acreditam? Olha lá. Eu já fico esperando, ó. Espere, espere. Deus abençoe, Liane. Muito obrigado. Olha lá, mãe, querendo. Esse não é o seu. O senhor tá lá, ó. Aqui, filho. Aqui. Aqui, Pantera. Pantera, aqui. Aí, ó. O presente. Calma aí. Espera aí. Seja uma cadelinha educada que agora você é mocinha. Vem aqui. Muito obrigado. Espera aí. Espera, filho do céu. Tem que falar muito obrigado. Não pode sair pegando. Não. Ó, fale muito obrigado, então. Fale. Olha lá. A mãe vai dar um pra você. Pega, então. Vem aqui agradecer. Vem. Vai nem tchumar aí pra gente, mãe. Deu as coisas pra ela, a gente não é ninguém mais. Tá gostoso? Tá? Ai, que delícia. Um bis de dadinho. Ai, ele chegou a juntar água na minha boca. Mandou mais um chocolatinho aqui. Sabor chocolate triplo. Não sei o que significa, mas há de ser gostoso. Uma caixa de bombom da tartaruguinha. Daquele que a gente comia cabeça e as patinhas. Só depois comia barrigada. Vocês lembram? Olha, eu nem sabia que existia desse. Ai, não vejo a hora de mandar uma tartaruga pro buço. Olha, Fubá, que legal. Ela mandou uma coleção de cuia de pau. Olha que bonita. Tudo colorida. Tem essa que eu não sei, eu acho que deve ser pra arroz. Essa que eu não faço ideia do que seja. Vou ter que pesquisar na internet. E deve ser pra sondar vizinha a hora que tiver cozinhando. Essa daqui que eu acho que é de fritar as coisas. Essa daqui, gente, eu não sei. É muita modernidade pra mim. Mas achei louco de bonito. Eu não tenho coragem de usar. Isso aqui pra mim é enfeite. Mandou esse jogo de funil também. Um funilzinho, como quem não quer nada. Um funil médio. Olha que belezinha. E um funilzão, Fubá. Pra quando a boca da garrafa for grande, que nem a boca da sua amiga faladeira. E ela mandou esse daqui. Diz que é pra fazer a misturinha de beleza. Mandou até uma cartinha com um tubarãozinho. Mandou esse daqui pra mistura da limpeza. Ai, gente, você acha que eu tenho coragem de jogar na limpeza isso aqui? É bonito demais. E olha isso, Fubá do céu. Um tacho, querida. Tacho do Mazarop, Fubá. Inquebrável, querido. Ai, eu não acredito, gente do céu. Mais um tacho do Mazarop. Eu tô falando que agora eu tô me sentindo entachado. Gente, agora eu não posso reclamar da vida, né? Ai, Fubá, não acredito que vocês mandaram tacho pra mim. Eu nunca imaginei isso. Quando quebrou o meu, eu falei assim, acabou, né? Nunca mais. Pois tá eu aqui com o tacho da mão de novo? Ai, gente do céu. Fiquei louco de feliz. Muito obrigado. Tem hora que eu não sei nem como que eu agradeço vocês. Liane, muito obrigado pelo carinho, minha querida. Muito obrigado por estar sempre aqui assistindo eu. Muito obrigado pelos presentes. Ai, eu não sei como que eu faço pra agradecer, sinceramente. Mas saiba que é de coração mesmo que eu agradeço. Fico muito feliz com todo esse carinho, todo esse amor e todos esses presentes que vocês mandam. Um beijo, Liane, no seu coração. Gente, vocês são muito amorosos demais. Eu falo que tem hora que eu não sei como que eu agradeço. Mas se Deus abençoe, eu sempre vou conseguir fazer um vídeo bonito, um vídeo legal, um vídeo engraçado. Pra vocês poderem ficar felizes aí, igual eu fico feliz aqui com vocês, tá bom? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Dê uma olhada, boba, como quem não quer nada. Lembre de trazer alguém aqui pro canal, porque é muito importantíssimo isso. Empresta o celular da pessoa pra fazer uma ligação. Na hora que eu ver, você escreve e devolve, a pessoa não tá nem sabendo. Eu nem se importo com isso. O importante é ela tá escrita. Aqui do lado tem dois vídeos que assistem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que o que eu mais quero aqui é que todo mundo fique bem e fique sorrindo. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.